Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é Achei um sítio arqueológico, e agora? Bem, algumas pessoas encontram, na verdade, mais comum uma pessoa encontrar o artefato arqueológico, a ponta de flecha, o que chamam de pedra de raio, que a gente já viu aqui no canal, que é o machado de pedra polida, e o que as pessoas fazem? Geralmente, pegam o artefato e levam para casa. Bem, se você achou um artefato, provavelmente você estava em um sítio arqueológico. O mais interessante é deixar o artefato onde ele estava, e de um modo que você consiga encontrá-lo novamente. O que deve ser feito? Deve ser comunicado ao IFAM. O que é o IFAM? É o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Todos os estados do Brasil, cada estado, tem um IFAM com arqueólogos e arqueólogas lá, responsáveis pelos setores. O que essa pessoa vai fazer? Vai cadastrar o sítio. Bem, mas onde eu estou é muito longe de um IFAM, não tem o telefone, se bem que a gente vai deixar aqui os contatos do IFAM, o telefone, e tudo o que você precisa para poder fazer uma comunicação dessa, caso você tenha um objeto arqueológico perto da sua casa. e a pessoa vai lá e faz o registro. Bom, qualquer pessoa pode fazer um registro, um cadastro de um sítio arqueológico, sim. Só que quando você tem um arqueólogo ou uma arqueóloga fazendo isso, a pessoa tem um conhecimento maior a respeito do assunto. Vai poder colocar os pontos no GPS, vai poder calcular o tamanho desse sítio, vai fazer uma boa descrição de quais peças tem ali, de que, provavelmente, qual cultura viveu por ali. É uma cerâmica? É um artefato polido? É um artefato de pedra lascada? O que é? Então, o arqueólogo consegue fazer uma avaliação melhor a respeito do que é esse sítio. Bem, as peças arqueológicas pertencem à união. Isso significa que elas não podem ser vendidas. Pela legislação brasileira, vender artefatos arqueológicos é crime. Poxa, então eu achei um super sítio e como comunidade ou como pessoa a gente não pode ganhar nada com isso? O que pode ser feito em termos de ganho é transformar esse lugar, esse sítio, num lugar visitável, turístico. Um sítio arqueológico turístico. Para isso, a comunidade tem que se munir de conhecimento. Novamente, você vai precisar de arqueólogos e arqueólogas para explicar melhor o que você tem ali e para que, quando vocês receberem visitantes, possam explicar para as pessoas. O que as pessoas podem levar? Não podem levar o artefato do lugar, mas podem levar foto, a comunidade pode fazer uma camiseta, uma caneca, uma cerâmica, outra coisa com um desenho desses artefatos para que os visitantes levem. E essas são formas de levar lembrança dos sítios arqueológicos. Alguns no Brasil, são poucos, mas existem sítios no Brasil que as pessoas podem visitar e levar suas lembranças. Fora do Brasil, principalmente na Europa, isso é muito praticado das pessoas visitarem e algumas comunidades, algumas têm cidades inteiras que vivem só desse turismo arqueológico. Então, talvez você esteja perto de uma grande riqueza que você vai ganhar muito mais do que se vender a pecinha lá na internet ainda cometendo um crime, ganhar por um longo tempo e ainda outras pessoas que vão visitar esse sítio maravilhoso que está perto de você também vão sair ganhando com isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A minha opinião não é a única verdadeira. Se você tem uma peça, se você já encontrou, se você tem outra opinião sobre isso, coloca aqui nos seus comentários. Curte o nosso vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima!